Começando mais o Cerveja Lenta News, edição número 244, eu sou o Haroldo Neto e vou trazer para vocês a notícia do site www.samaisvarejo.com.br. Grupo Heine que leva a cerveja só e praia para oferecer uma nova experiência em PVD de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O Grupo Heine que criou ativações nos pontos de venda para que as marcas Sol e Praia ofereçam mais do que uma bebida, mais uma sensação de recompensa e um símbolo de tempo de qualidade tanto para shoppers e consumidores. Na ação Meu Momento, 15 lojas da Rede do Pão de Açúcar em São Paulo e Rio de Janeiro recebem ativação em três formatos, ponto extra, checkout e ambientação em corredor. As iniciativas buscam oferecer uma experiência de consumo exclusiva e alinhada aos desejos e necessidades dos shoppers. Para estreitar a conexão com os consumidores, a ativação foi concebida em três pilares principais. O Sheen Out, que com uma integração à tecnologia, oferece oportunidade de aprimorar a experiência do consumidor em seus momentos de relaxamento por meio de apresentação de um menu interativo com sugestões de filmes, seleções de drinques e playlists personalizadas. Interatividade, com o objetivo de introduzir elementos como QR Codes, que levam conteúdos exclusivos e informativos com materiais de sustentabilidade e produção solar da Sol, por exemplo. Inteligência no PVV, que por meio de uma tecnologia, uma integração com a tecnologia BI, deve estabelecer um hub de conhecimento eficaz, captando e analisando dados dos desempenhos nas atividades, nos pontos de venda, para oferecer uma perspectiva inovadora na trajetória do consumidor. Abre aspas. Nossa estratégia baseia-se em conhecer bem o Shopper e garantir que ele encontre na loja tudo o que procura, além de novas experiências e produtos inovadores. Atuamos em parceria com os nossos clientes, com base no profundo conhecimento do Shopper. No seu processo de decisão, nas ocasiões de consumo e na missão de compra, destaca Ricardo Sabatini, diretor nacional de vendas off-pricing do grupo Heineken. Cerveja Lenta, passeando pelo mundo através de um gole de cerveja? Peço que se inscreva no nosso canal, acione o sininho, dê o like e comente o nosso muito obrigado e até mais!